Na madrugada da última quarta-feira, dia 25, um apagão deixou grande parte do município de Rolim de Moura sem energia elétrica, gerando preocupação entre os moradores. O incidente ocorrido por volta da meia-noite e meia foi acompanhado por relatos de um forte estrondo vindo da subestação da Energiza, localizada na Avenida Norte Sul. A principal hipótese para o apagão é o alto consumo de energia, que pode ter causado uma sobrecarga ou consequente superaquecimento da rede elétrica, levando ao desligamento de grandes áreas da cidade. Imediatamente após o ocorrido, equipes da Energiza e o Corpo de Bombeiros foram mobilizados. Os bombeiros atuaram preventivamente para controlar qualquer princípio de incêndio na subestação e evitar maiores danos. Já as equipes da concessionária de energia elétrica trabalharam durante toda a madrugada na tentativa de restabelecer o fornecimento para os clientes afetados. Por volta das seis horas da manhã, o fornecimento de energia foi restabelecido em partes do município. No entanto, o alívio durou pouco. Em menos de uma hora, o fornecimento foi novamente interrompido, deixando boa parte da população sem eletricidade. Moradores relatam estabilidade durante o período da manhã, com quedas recorrentes de energia. Em nota, a Energiza afirmou que ativou imediatamente seu plano de contingência após o incidente. Abre aspas. Gradativamente, os clientes foram restabelecidos e por volta das 5 horas e 48 minutos da manhã, a energia foi normalizada para 100% dos clientes. Fecha aspas. Até o momento, a concessionária não forneceu detalhes técnicos mais aprofundados sobre o que teria causado a sobrecarga, mas a expectativa é que o fornecimento de energia siga estável ao longo do dia, com monitoramento contínuo por parte das equipes de manutenção. Música Música Música